Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Massara e Drone Hoje vou estar mostrando para vocês os meus cachorros A mãe Polly e o filho Apolo Eles são da raça Bloodhound Esse cão pessoal é o cão que tem o melhor faro É o cão da raça Bloodhound Olha eles brincando pessoal É isso aí pessoal Você que está chegando agora e não é inscrito no meu canal Se inscreve aí, deixa teu like, deixa teu comentário E compartilha esse vídeo pessoal Você estará ajudando muito o meu canal a crescer E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser